Olá Hunter, sejam bem-vindos a mais um Casta do Nerd, eu sou o Lucas e galera é o seguinte, vocês lembram que um vídeo passado aí eu fiz um sorteio no canal, do Colar da Tarde, se vocês lembram aí, é vocês lembram, mas eu fiz um sorteio e muita gente participou, sim, alguém ganhou, sim, ele recebeu, sim, e o ganhador do sorteio foi o Geraldo, e ele até mandou um vídeo agradecendo por ter recebido o sorteio, o Colar da Tarde, tá? Então vai estar mostrando aí o vídeo agora. Olá, eu sou o Geraldo Moreira, eu fui o vencedor do sorteio que aconteceu aqui no canal, Caçador Nerd, e o que eu recebi foi esse Colar da Tarde, gostei muito, fiquei muito feliz quando eu recebi, e é isso pessoal, aguardem que terá novos sorteios aqui no canal Caçador Nerd, e o próximo vencedor pode ser você. Então, por causa disso, vocês gostaram de fazer um sorteio, e por isso eu vou fazer um segundo sorteio, legal! Isso mesmo, o segundo sorteio, que é sobre o fone de ouvido, é esse mesmo, o fone de ouvido do Superman, aonde o fone de ouvido, que é muito forte, indestrutível, e não tem ruídos. É um fone de ouvido muito bom, eu já testei ele, ele é excelente, o áudio dele é muito bom, e vocês vão estar ouvindo as suas músicas aí, durante o seu trabalho, sua ida para algum lugar, bem legal. Mas, o sorteio vai ser o seguinte, ele só vai sair quando o canal tiver com 200 inscritos, então, você quer participar do sorteio, então você tem que compartilhar o canal com seus amigos, fala, chega com seus amigos e fala. Ei cara, sabe de uma coisa, eu tenho um amigo, que ele tá fazendo sorteio de um fone de ouvido muito doido, isso mesmo, e, para ele fazer sorteio, ele precisa de alguém se inscrever no canal dele, então, você poderia se inscrever no canal dele. Tem conteúdos nerds, Hunter News, onde ele traz as melhores notícias, traz o que? Gameplay, que é no segundo canal dele, e você também pode se inscrever, beleza? Então, vai lá e se inscreve, cara, o nome é Caso do Nerd, não dá para esquecer, se inscreve lá, moro? E fala que veio por mim, tá? Aí eu recebo um crédito, faça disso, beleza? Vai lá, se inscreve. Então, vocês compartilham o vídeo, o canal, com seus amigos, eles vão estar vendo o meu canal, eles vão estar se inscrevendo, e assim eu estarei divulgando o sorteio para vocês, beleza? Então, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito, e seja bem-vindo ao canal do Castanete, beleza? Então, é isso gente, que as fotos vejo com vocês, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON